Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Chegou a mais de 25 milhões de clientes. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Nubank lançou em 2013 a sua conta digital, logicamente o cartão de crédito do Nubank em 2013 e hoje em 2020, mais preciso, junho de 2020, o Nubank chega a mais de 25 milhões de clientes. Um recorde absoluto para a fintech, o Nubank. Vamos verificar a nota que foi dada então. O Nubank lançou seu cartão de crédito sem anuidade há 7 anos atrás, em 2013, e agora tem 25 milhões de clientes. Isso inclui também os usuários da conta digital AnuConta. O Nubank tem aí o empréstimo de Reroads. A fintech continua sendo a sexta maior instituição financeira do Brasil, atrás apenas de bancos tradicionais como Bradesco e Itaú. Os 25 milhões de clientes do Nubank estão espalhados por todos os 5.570 municípios do Brasil. Os serviços da fintech atraíram 42 mil novas pessoas por um dia durante o primeiro trimestre. Ela também está se expandindo para o México e a Argentina. Em comunicado, a empresa destaca que seu perfil de clientes vem mudando um pouco. No período de um ano, entre abril de 2019 a abril de 2020, o número de novos usuários com 60 anos ou mais cresceu 20%. Só no mês de abril, 30 mil idosos aderiram aos serviços da fintech. Segundo estimativas do Nubank, seus clientes economizaram R$ 8 bilhões com o cartão de crédito e conta digital, considerando o custo médio do mercado para anuidade, tarifas para abertura de conta, taxas de manutenção e transferências bancárias. Nubank é a sexta maior instituição financeira. Dados do Banco Central para o primeiro trimestre de 2020 apontam que o Nubank é o sexto maior instituição financeira do país, atrás do Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Banco do Brasil e Santander. O ranking completo do Banco Central menciona ainda o Banco Pan, com 5,3 milhões de clientes e o Banco Inter, que também ultrapassou o marco de 5 milhões de novos clientes. Vamos ver então a tabelinha aí, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Bradesco, 99,5 milhões de clientes. Caixa Econômica, 96,3 milhões. Itaú Unibanco, 82,4 milhões. Banco do Brasil, 66 milhões. Santander, 48,7 milhões. Nubank vem aí em sexto lugar com 25 milhões de clientes. Isso realmente é um recorde. Você imagina os bancões Santander, Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil. Há anos no país, há anos no país. E uma fintech com menos de 10 anos no país chegaram ao marco de 25 milhões de clientes, ultrapassando grandes bancos que já estavam no Brasil. como o Banrisul, o BRB de Brasília e outros mais bancos que temos já no país há muitos anos. Isso mostra a eficiência, a qualidade, a força do Nubank, da fintech, em crescer no Brasil. Que legal, né? Você vê o Nubank com essa evolução. Hoje, pra quem não conhece o Nubank ainda, né? Eles têm 25 milhões de clientes, mas os produtos ainda do Nubank ainda são um pouco tímidos, mas eles já trabalham com empréstimo pessoal, cartão variante Gold e Platinum Mastercard, tá? O roxinho. Eles têm aí o programa Heroids para o cartão do Nubank. Você paga R$190,00 ao ano pra poder participar do programa Heroids. Tem empréstimo pessoal, tem transferências grátis, saque nos caixas de 24 horas. Você vai pagar apenas R$6,50 por cada saque, né? Fazer recarga na conta digital do Nubank. Investimentos. Dinheiro parado na conta do Nubank rende 100% do CDI, tá? Você pode transferir dinheiro para um amigo, para um colega, dentro do aplicativo, das novas funcionalidades do aplicativo do Nubank. E outras coisas mais que o Nubank vem desenvolvendo dentro da plataforma de pagamentos, a Nuconta, na conta do Nubank. E também os cartões de crédito Gold e Platinum do Nubank. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Rúgner Gugu, 1052 Ferreira, Uberlândia, Minas Gerais, Fernando Peruano, é isso mesmo, Peruano de Manaus, Amazonas, um grande abraço pra você também. Ednilson de Almeida, meu rei, um abração pra você. Marcos Matheus, um grande abraço, meu amigo. Lucas Kuz, um grande abraço, meu amigo. Fique Siqueira, um abraço pra você também. Danilo Cruz Mota, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.